É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano. Pega ele, ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Soldado e ferido. Por tudo que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Pega a espada, vai em frente. Como chorou, Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Na hora da prova procurava os amigos. Todos, todos te viraram as costas, não quiseram te ajudar. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Até aquele amigo que tanto te ajudou, não quis te receber. Como chorou, Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Que a sua história foi escrita na glória valente. Glória a Deus.